As pessoas que eu conheço também viveram outras vidas? De acordo com o que eu penso, sim. Viveram. Mas... Mas elas... Não conseguem se lembrar... Assim, de uma maneira tão forte como eu lembro. Não são como eu? Não. Você é especial. Doutor. Eu preciso saber por que eu voltei. Passei a noite sem dormir pra ver como o Ciro estava. Minha cabeça latejava, mas... Eu tomei uma decisão. Decisão? Amanhã não posso deixar a minha vida passar... A minha frente e agir como uma cega. O que quer dizer, Agnes? Logo saberá, mamãe. Eu vou sair. Mas nem dormiu. É importante. Você também sabe muitas coisas sobre vida espiritual? Sobre outras vidas? Eu estudo bastante, Hélio. Eu tenho certeza que, noutra vida, eu fui uma rainha. Com certeza, minha filha. Você tem porte de rainha. E a senhora, dona Ofélia, foi um caranguejo. Com as garra pra cravar na gente. Divina. Osvaldo. Não fale assim com a mamãe. Não me fale. Dona Ofélia. A senhora e seu Osvaldo discutem tanto. Quem sabe não foi mãe dele e ele um filho rebelde. Ah, mas não, 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 isso não, não. Ela foi a madastra da Branca de Neve. Com licença. Desculpem, perdoem. A porta estava aberta e eu fui entrando. Como estão? A senhora? Sim, eu preciso conversar com a Serena. É importante. Alô, eu quero falar com o senhor. É o advogado? Não. Sou eu. Quero saber por que beijou a Serena aquela noite. Eu mandei o homem e quem atirou investigá-lo. Agora que está entre a vida e a morte, eu quero saber, eu preciso saber. O que há entre você e a Cristina? Com licença. Serena, a minha mãe e o Rafael garantem que não contaram a você que eu tive um filho que morreu pequeno. Eu também dei minha palavra. Acredita em mim agora? Eu só posso dizer que eu acho espantoso. Só que eu não posso dizer que ainda acredite. Então, o que veio fazer aqui, dona Agnes? Serena, eu vim dizer que quero ouvi-la novamente. Eu vou me explicar. Olha, às vezes acontecem coisas entre mãe e filha que ficam só entre elas. Você me entende? O que quer dizer? Se você é realmente a minha filha que voltou, se tem lembranças da sua vida passada, prove. Provar? Provar como? Diga. Diga alguma coisa que aconteceu entre minha filha e eu. Um segredo nosso, mas que... que ninguém possa saber. A senhora se refere a... a um fato em especial. Sim. Aconteceu. Algo entre... minha filha e eu e que só nós duas sabíamos. Algo... antes de irmos... pra cá, pra essa cidade. Ninguém mais sabia. E eu tenho certeza que ela não contou pra ninguém. Você... Você se lembra desse segredo? Não. Não, eu não me lembro de segredo nenhum. Ainda. O doutor falou que eu preciso... de um trabalho longo... pra eu lembrar das coisas mais importantes da outra vida. A memória de outra vida é como uma caixa fechada. Que quando abrimos... é preciso iluminar pra ver. Eu... Eu esperarei. Se você, Sirena... se lembrar... desse segredo. me conta... e eu acreditaria em você. Bem, agora eu tenho... eu tenho que ir... até mais viva. Obrigada. Obrigada. Você nunca quer agradecer. Tenho sim. A senhora abriu uma porta no seu coração... que estava completamente fechado. Quando eu me lembrar... da minha outra vida... eu vou lembrar desse segredo também. Eu sei que vou. 230, 250, 270... Uau! Os lucros estão aumentando. Logo poderei começar a pagar as dívidas. e pensar que o crápula do Raul... quer botar as mãos no restaurante. Ah! Justo agora. Estou começando a ganhar dinheiro. Ele não fará isso. A Dalila pode não ter ajudado... mas nós vamos descobrir... o escândalo do Raul contra a mulher. Se há um escândalo... certamente há alguém que sabe. Quem? Quem sabe da vida toda da cidade... não consegue segurar a língua? Hã? Ahá! Deixa comigo, Vitório. Já sei como descobrir. Trouxe o advogado conforme eu prometi. Ele está lá fora. Daqui a pouco irá falar com você. Fê, muito bem, Cristina. Você sabe o que o Rafael me procurou? Quer saber o que é que eu tenho contigo. As portas do teu casamento... e ele ainda desconfia de você. Ou você me tira daqui depressa... ou eu acabo com esse teu casamento. Por que fala assim comigo, Guto? Não gosta mais de mim? Eu não vou sair perdendo dessa história. Eu não admito ter que ficar preso aqui. Por que atirou naquele casamento? Eu não atirei. Aliás, eu quero descobrir quem é que me fez cair nessa armadilha. Quer dizer que a culpa é minha também? Vai me fazer sentir culpada? Não. Eu sei que você não tem nada a ver com esse homem, Cristina. mas se você não me ajudar a sair daqui depressa, eu conto tudo pro Rafael. Tudo o que? Tudo! Eu conto que você foi responsável pela morte da Luna, que me mandou roubar as joias e que eu acabei batando com ela. Eu conto que você vai abrir a porta! Eu conto que você vai me ameaçar! Eu conto que você vai me ameaçar! Ameaçar? De jeito nenhum. Você me faz chorar, Guto. Eu gosto tanto de você, mas sofreria. Não por conta da sua denúncia, mas sim por sua traição. Cristina, eu não sabia que você... Eu ainda tenho esperanças de um dia ainda podermos ficar juntos. Imagine, Guto. Eu e você com o dinheiro do Rafael. Eu vou ajudar ela a sair daqui, querido. Trouxe o advogado, não trouxe? Eu vou chamá-lo. Doutor! Cuide bem do caso do meu amigo. Por tudo que há de mais sagrado, tire o Guto dessa prisão. E aí? Está preocupada, senhorita Cristina. O crápula do Guto continua me ameaçando. Mas ele está bem preso. Não está? Está. Mesmo assim é perigoso. Vou ter que dar um jeito no Guto. Tenho que tirá-lo definitivamente do meu caminho. No Mercindo. Vi quando voltou. A Ritinha fez os exames. Uhum. E os resultados sairão em alguns dias. Bom, enquanto isso eu vou tentando manter a febre sob controle. Ainda está preocupada, senhor Itacad? E não haveria de estar. Os exames podem ser caros. Nós não temos muito dinheiro. Bem, eu ajudo com o que posso. Não será preciso, Gumericindo. Eu já tenho como arrumar o dinheiro. Volto depois para ter mais notícias. Uhum. Você... Não está fazendo nada de errado para arrumar dinheiro. Não. Papai... Eu só estou dando um jeito de arrumar o dinheiro para o tratamento da minha filha. Eli, eu sinto que aquele homem fez muito mal para mim no passado, quando eu era aluna. Você tem que fazer um esforço para se lembrar, Serena. As lembranças não vêm assim como a gente quer. Lembrar de outra vida não é tão simples quanto parece. É como se fossem ondas que passam pela cabeça da gente. Vem uma onda com uma memória e depois outra e outra... Mas a memória há de chegar inteira. Ainda vai se lembrar da sua outra vida, Serena. Como Luna. E do motivo pelo qual veio para cá. Os laços que você ainda tem que desatar. Então, eu vou ser livre. Livre, Helio. A Cristina já foi embora? Sim, ficou exausta depois do passeio. Ai, eu fico tão feliz quando vejo vocês juntos. Quer que eu mande preparar um lanche? Não, Débora, estou sem fome. Vou subir para descansar um pouco. Aham. Aposto que vai para o ateliê. Eu devia mandar queimar aquele piano. Meio. Eu devia levar. Eu devia levar. Meio, eu te celei. Eu devia mandar queimar ela. Saudita, eu te are todas. Eu me já estou acima do nosso mesmo. Eu, eu te amo. Ainda trancado, Rafael? Nem jantou. Ficou perdido nas recordações. Já disse que não gosto que entre quando estou aqui, Débora. Aliás, nem quando não estou aqui. Esse espaço aqui é meu. Pois não acho justo. Vai se casar com minha filha. Vão ter um filho. Débora sabe muito bem que não amo a Cristina. Vão me casar com ela por causa desse filho e por tudo que a Cristina demonstrou ser como amiga durante todos esses anos. Amiga? Amiga, sim. Ora, Débora, eu sou franco. Eu não gosto dela. E esse é mais um motivo para não ter tanta paciência com você. Comigo. Débora, Débora, Débora veio ajudar na administração dessa casa, mas não para de se intrometer na minha vida. Já quis mexer no ateliê. Fica me vigiando o tempo todo com os seus olhos fixos. Eu só protejo os interesses da minha filha. Admiro o seu amor de mãe. Mas às vezes parece mais um cão de guarda, tomando conta de tudo. Débora, vai ser minha sogra, mas se não me respeitar... O que fará? A manda de volta para a casa de sua irmã. Eu não vou viver das migalhas da minha irmã, não mais. Ou aprende a me respeitar, Débora. Ou a põe para fora daqui. Cada dia que passa, a ideia desse casamento me parece pior. Ah, Luna. Tenho a sensação de estar preso numa teia. O que devo fazer? Que destina, que surpresa. Não ficou na casa do Rafael hoje. Não. Eu fui passear no Roseiral e me cansei. Quantos sacrifícios tem que fazer para prender esse homem, não é? A minha aluna não precisava desses artifícios porque eles se amavam de verdade. Tia Agnes não sabe o quanto espero pelo dia do meu casamento para sair desta casa e ficar bem longe da senhora. Não sabe o quanto eu também ficarei feliz quando estiver bem longe, Cristina. Porque apesar de ser minha sobrinha, sua inveja me faz mal. Eu vou me recolher. Rezarei pela senhora para que se torne uma pessoa mais generosa. Boa noite. Mamãe. O Ciro já está se recuperando. Ah, mas que boa notícia. O hospital não conseguiu localizar nenhum parente dele, então vou trazê-lo para cá para se recuperar conosco. Mas é uma ótima ideia, Agnes. Não fique cheia de ilusões, mamãe. Eu apenas vou trazê-lo para cá porque é minha obrigação. Não vou colocá-lo na rua depois que receberá. Tchau, Agnes. Sei que já não tem muita paciência comigo, mas estava indo para o meu quarto quando ouvi a senhora. O homem que levou o tiro está se recuperando? Sim, Cristina. Ele está. Apenas não está falando o que sabe, mas está bem melhor. Eu fico pensando o que será que ele sabe, não é? As joias da luna. Ai. Às vezes penso o melhor seria vendê-las e ir embora com a Cristina para longe. Elas valem uma fortuna. Não. Se um dia elas forem localizadas, poderão descobrir que a Cristina é responsável pelo crime. Ai. Ai. como seria bom pegar essas joias e ficar livre de todos. Já que está sem emprego e sempre me ajudou muito, agora que está sobrando um dinheirinho lá do restaurante... As cartas sempre disseram que o restaurante ia dar certo. Por que não me contou, dona Clarice? Clarice? Bem, do valete de copas eu contei. É o Vitório. Eu disse que havia de aparecer na sua vida. Eu não lembro disso. Lembrar sim. Até discutiu comigo. Diz que eu ia aparecer na vida dela. Leu nas cartas? Eu não lembro, dona Clarice. Não lembro. E está... Ah, não lembro. Clarice, se ela disse que não lembra, é melhor não lembrar também. Eu me recordo apenas que me falou de uma tragédia. Ei, eu não sou uma tragédia. Vamos ao que interessa? É. Seu Abílio, agora que descobrimos um escândalo do Raul, quero que me ajude no processo de separação. O juiz há de me dar razão quando souber de tudo o que ele fez. Sem dúvida. Eu quero acelerar o processo, pois o Raul só está querendo voltar para casa para botar as mãos do meu restaurante. Isso não pode acontecer. Vamos em frente. Quem sabe eu fique trabalhando só com a advocacia de agora em diante. E o seu será o meu primeiro caso. E nesse caso nós vamos vencer. Gostei do jeito que falou. Está deixando de ser uma cabecinha de borboleta, Olívia. Vai cair um raio do céu você me elogiando. Eu quero fazer mais. Mais? Olha, Olívia, agora que está disposta a acelerar o processo de separação, tem que dizer sim. Sim? Sim a quê? Ao meu pedido? Quando estiver livre. quer casar comigo? Casar? Casar, sim. Eu já te pedi uma vez, Olívia. Mas o assunto ficou no ar, você não falou mais. Desistiu? Eu já sou casada. Mesmo depois da separação, eu não vou poder casar outra vez. Não... Não, não, não. Não sou do tipo que junta os tragos. Muitos casais se casam no Uruguai, no Paraguai. Para dar uma satisfação à sociedade. Eu adoraria ir ao Uruguai. Lá se fazem umas malhas de lã lindíssimas. Aí eu poderia mandar fazer um vestido de lã com um chapéu assim muito elegante. Vai aceitar o meu pedido para comprar um vestido novo? Ah... Não, eu... Diga apenas que sim. Que aceita se casar comigo. Eu não posso dizer sim assim, de repente. Você já disse uma vez, Olívia, desistiu? Ah, é porque eu sou cozinheiro. E que você tem sangue azul. Vai começar com essa palhaçada. Não é palhaçada. Eu sou descendente dos condes de Médici. Ouviu bem? Eu sou? Eu tenho brasão. Eu tenho sangue azul. É? Eu sou mais eu. Não, não, não. Vitória, não. Não é por causa disso. Não? Eu preciso falar com os meus filhos. Preparar o espírito deles. Você sabe. O Carlito não aceita nem a separação. Quando você falar com os seus filhos. Então é. Sim? Sim, Vitória. É sim.